Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ex-ator da Globo vira motorista do Uber e alvo de piadas na internet. A crise financeira que o Brasil está enfrentando está pegando, inclusive, famosos de surpresa. A falta de emprego é grande e alguns profissionais estão mudando de área para tentarem uma recolocação no mercado de trabalho. O ator Tiago de Luz Reis, por exemplo, demitido pela Globo virou motorista de Uber. De acordo com o jornal Extra, o rapaz está há cerca de um mês exercendo essa nova profissão no Rio de Janeiro. Educado e atencioso com os passageiros, o ator está colecionando elogios entre os clientes. A última novela que Tiago participou foi Geração Brasil, há quatro anos. Mas ele também se destacou em tramas como Malhação Conectados e Insensato Coração, ambas de 2011. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.